Bem, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Entre as atividades sincronizadas e assim que não os padrões ser gravadas, mas já são restritas aos fins a que se destinam a decidir edifício aqui em K, facultando os seus alunos, seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, eu preenito a distribuição dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar graças das talas, pelo reviso para removê-los na edição. Muito bem, hoje falaremos, eu achei melhor, em vez de falarmos de duas aulas sobre resolução de exercícios, eu acredito que seja melhor para vocês apresentar tudo de uma vez só. Então, hoje nós vamos ver algumas ideias sobre a resolução de exercícios na parte de equilíbrio, Então, quando nós queremos tratar sobre questões ou problemas de equilíbrio químico, nós vamos sempre utilizar a aplicação direta das constâncias de equilíbrio, quer sejam nos sistemas gasosos, ou seja, nos sistemas aquosos, porque nós vamos sempre supor que as misturas, ou os gases, ou as soluções, elas são ideais. Portanto, quando nós temos essa premissa de que os sistemas se comportarão idealmente, nós vamos aplicar toda a termodinâmica que nós já vimos até o momento para situações de idealidade. Então, nós utilizamos o livro do Castro, que é o livro clássico de físico-química sobre o assunto, e vamos lá. Então, nós temos aqui a questão 12. Então, considere a pressão em Denver, que é uma cidade norte-americana, aproximadamente igual a 620 tor. Então, a pergunta que se faz é, qual é o ponto de ebulição da água na cidade? B, qual é o ponto de ebulição sob 3 atm de pressão? E o que a gente pode utilizar nessa questão? Então, primeiramente, o que a gente precisa perceber? Foi dada na questão a variação da entalpia de vaporização. Portanto, a gente vai estar, evidentemente, falando sobre a temperatura de ebulição da água, que, inclusive, foi dada a 100 graus Celsius. Então, quando nós estamos tratando do ponto normal, quando nós falamos do ponto normal, seja de fusão ou de ebulição, significa dizer que nós estamos tratando que a pressão, de fato, é a pressão atmosférica igual a 1 atm. E aí, ponto normal de ebulição, ou seja, o ponto de ebulição propriamente dito, da água pura igual a 100 graus Celsius. E aí, para que a gente possa, de fato, determinar qual o ponto de ebulição em função de uma pressão abaixo da pressão atmosférica, a gente vai utilizar a equação de Clausius com a Peron integrada. Então, quer dizer, se nós temos pressão e temperatura correspondentes entre si, como nós já vimos no período de fase, portanto, se eu alterar a pressão, necessariamente eu altero a temperatura de ebulição, como é o que está sendo pedido neste caso. Então, quais são os dados que nós temos? Nós temos, ah, claro, nós temos a equação de Clausius com a Peron integrada, Ln de P sobre P₀ igual a menos ΔH sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre P₀. Então, o que é que nós temos? Nós temos a pressão inicial, 1 atm, a pressão final, 620 tor, ou seja, o item A ou pressão final A3 atm, que é o item B. E aí nós temos as entalpias de vaporização da água, que é dada em diores por mol, e nós temos a temperatura em graus Celsius. Lembrando, como nós temos que obedecer o sistema SI, lembrando, o sistema SI representa metro, quilo, segundo, sistema MKS, então, significa dizer que eu preciso converter as unidades para metro, para quilo e massa de segundo para tempo. Então, nós vamos utilizar Pascal para converter a unidade em Thor para Pascal. Portanto, quando nós temos um Thor, nós temos a equivalência de 1 mm de Hercúleo, e quando nós temos 760 tor, nós temos 1 atm, que por sua vez corresponde a 10⁵ Pascal. Então, lembre-se sempre dessas correlações de unidades, e assim a gente converte Tor para Pascal. E assim, quando nós temos, no item A, a pressão 620 tor, significa dizer que nós estamos em uma pressão de 8,16 vezes 10⁴ Pascal. Então, a gente já viu que a pressão vai ser menor do que, e de fato nós já sabemos disso, que a pressão em Denver é menor do que a pressão a nível do mar. Também, nós precisamos fazer a conversão da temperatura em graus Celsius para Kelvin, e aí basta que a gente soma 173,15 ou 16, depende da precisão que você utilizar. Então, nós temos 173,16 Kelvin. E assim, a gente vai substituir dentro da equação integrada de Clausius-Claiperon. Lembrando que o valor de R, neste caso, sempre será 8,31 Joule, Kelvin, mol, porque as unidades da constante universal dos gases estão associadas ao sistema internacional. E assim, lembrando-se, lembrando-se sempre que a ideia de utilizar o sistema internacional é justamente converter as unidades de comprimento e massa para energia. E assim, depois se faz toda a álgebra para fazer alteração, para achar a variável em questão, e a temperatura àquela pressão, então nós temos que a temperatura é igual a 367,162 Kelvin, ou 94,47 graus Celsius. Então, nós já percebemos que quando nós diminuímos a pressão atmosférica, isso também está associado, nós já vimos, quando estudamos os gases, a pressão em função da altitude, que é a discussão barométrica, nós já vimos que a pressão diminui de forma exponencial com a altura. Portanto, se nós temos uma diminuição da altitude, nós temos também uma diminuição da pressão, um aumento da altitude e diminuição da pressão, e, consequentemente, diminuição das temperaturas normais naquela situação. Portanto, nós temos uma temperatura de ebulição menor, e quando fazemos com a pressão maior, de 3 vezes 10⁵ Pa, ou seja, 3 vezes a pressão atmosférica, basta que substituamos os valores corretamente dentro da equação de Clausius-Taperon, e, no final, temos que a temperatura nesse processo é igual a 407,5 Kelvin, ou 134,4 graus Celsius. Então, para esse tipo de questão que utiliza a equação de Clausius-Taperon, é assim que a gente faz. Vamos para a próxima questão. Iodo entra em ebulição a 183 graus Celsius. A pressão de vapor do líquido a 116,5 graus Celsius. Desculpa, a gente acabou atropelando aqui a leitura, né? Tem um ponto e vírgula ali. Então, a pressão de vapor do líquido a 116,5 graus Celsius é 100 T. Se a variação de entalpia de fusão é igual a 15,65 kJ por mol, e a pressão de vapor do sólido igual a 1 T, a 38,7 graus Celsius, calcule. E tem a pressão e temperatura do ponto triplo desse processo, a variação de entalpia de vaporização e a entropia padrão de vaporização, e o ΔG da formação, o ΔG de formação do iodo, gasoso à temperatura ambiente. Então, nós temos ebulição e nós temos fusão. Então, nós temos aqui o equilíbrio líquido-sódio. Tanto quando nós estamos em equilíbrio líquido-sódio, nós temos essas quantidades acontecendo. Porém, nós temos também que, de fato, nós temos a pressão de vapor do líquido e a do sólido. Portanto, apesar de ser um equilíbrio sólido-líquido, nós também precisamos considerar o vapor que emana, não somente do iodo líquido, mas também do iodo sólido. Portanto, o iodo, ele naturalmente sublima. Mas, se estiver na temperatura de fusão, ele vai se tornar líquido. E aí, qual é a pista que o problema nos dá? É que nós estamos justamente em uma situação de ponto triplo. Portanto, já foi dada na questão. Então, se há ponto triplo, então há coexistência das três fases, se é sólido-líquido-gasoso. Então, por isso que há a vaporização e a fusão. E, nesse caso, como nós temos os dois processos de mudança de fase ocorrendo simultaneamente, nós vamos ter que somar as entalpias de cada processo, seja da fusão e de ebulição. E, a partir daí, nós vamos utilizar, mais uma vez, a equação de Clausus-Clapeyron para obter a entalpia padrão de vaporização. Então, vamos lá. Nós temos os dados da questão. Então, temos a temperatura inicial, já que se trata do ponto de ebulição, a pressão, ela é 1 atm, pressão atmosférica, ou 10⁵ Pa. Então, vamos converter a temperatura em Kelvin, a pressão em atm, e a temperatura final, que seria a temperatura de ebulição do iodo líquido, 389,65 Kelvin, a pressão de 1,82, 3⁴ Pa. Então, primeiramente, nós vamos pegar a equação de Clausus-Clapeyron para encontrar a entalpia de vaporização. Vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer, por isso que nós estamos invertendo a ordem das questões. Então, isolando o delta H padrão de vaporização, a gente substitui os dados da questão, e aí a gente encontra o valor de 45 kJ por mol. E assim, como nós temos a entalpia padrão de vaporização, então, podemos, numa situação de equilíbrio que é previsto pela termodinâmica, nós podemos calcular que a variação de entropia de vaporização vai ser a divisão entre a entalpia padrão de vaporização dividida pela temperatura de ebulição. Aí, se vocês fizeram essa conta, vai dar um valor de 98,6 Joule Kelvin por mol. Então, fazendo, é assim que se faz o item B. E no item A, para que nós possamos fazer o cálculo do ponto triplo, nós vamos utilizar um sistema de equações. Então, quer dizer, vamos ter duas grandezas, vamos ter duas variáveis e duas equações. Então, vamos lá fazer. Se o ponto triplo... Então, vamos considerar que no ponto triplo, o processo em questão vai ser a sublimação que está sendo focada no problema. Então, se é a sublimação, nós temos a soma da entalpia de vaporização, que representa o equilíbrio líquido-vapor, e a entalpia de fusão, que representa o equilíbrio líquido-sólido. Lembrando, nós estamos somando as etapas para que possamos ter a entalpia total de sublimação. Portanto, essa entalpia sendo a soma total das entalpias do processo, quando a gente soma essas duas quantidades, tanto a entalpia de vaporização quanto a entalpia de fusão, a gente chega no valor de 60,15 quilos de ouro expor. Então, como nós temos dois processos, vaporização e sublimação, nós vamos ter duas equações. Então, como nós precisamos encontrar a pressão e a temperatura no ponto crítico, serão justamente as grandes que nós vamos inserir em cada equação da equação de Clausius-Clapeyron. Então, eu vou chamar Pα com pressão no ponto triplo, Pα na temperatura no ponto triplo. Então, como nós temos aqui o sólido-vapor, que é justamente a sublimação do iodo, então, a gente vai corresponder cada pressão à sua temperatura. Então, nós temos aqui o P sólido correspondendo à pressão inicial, que é a pressão de um vapor do sólido, que foi dado na questão, Pα é a pressão final. A temperatura corresponde à temperatura de fusão do sólido, que é a temperatura final. e Pα vai ser... Perdão. Temperatura inicial. E Pα vai ser a temperatura final. A mesma coisa nós vamos fazer para o equilíbrio do líquido-vapor. Então, nós vamos colocar a etapa de vaporização, a mesma coisa, Pα é a nossa pressão final. e o P, que é a pressão de vapor do líquido, a nossa pressão inicial. E aqui, da mesma forma, nós temos a temperatura de ebulição do líquido, que é a temperatura inicial, e o Pα, temperatura final. Está invertido porque, como na equação de Clausius-Taperon, nós temos o valor negativo na frente do produto ΔH sobre R, eu simplesmente coloquei o sinal negativo dentro do parênteses. Então, é isso. Por isso que está invertido na equação. Então, assim, depois que a gente faz um isolamento, quando a gente subtrai as duas equações, nós temos uma subtração sendo subtraída da outra, como um sistema linear, então, a gente coloca em função de uma das grandezas que a gente queira encontrar. Neste caso, a gente isolou em função da temperatura do ponto triplo. E aí, quando a gente faz essa operação, então, tem somente muita álgebra entre a montagem do sistema até o valor final. Quando a gente substitui os valores corretos, então, corretos desse, utilizando as unidades corretas, então, convertendo de Thor para Pascal e Kelvin e graus Celsius para Kelvin, e substituindo os valores correspondentes das entalpias, sublimação e vaporização, juntamente com a constante mensal dos gases, acondicionada para 8,21 de ouro Kelvin por mol, a gente vai achar um valor de Tα igual a 384 Kelvin. Então, esse valor corresponde à temperatura no ponto crítico. Então, se nós temos duas equações e uma variável, essa variável é que vai permitir que a gente encontre outro valor desconhecido, que é justamente a pressão do ponto triplo. Então, quando a gente substituir Tα em uma das equações anteriores, quaisquer uma dessas duas aqui, nós conseguimos encontrar a pressão no ponto triplo, e aí, quando a gente substituir, vai ser igual a 1,7 vezes 10⁴ Pascal. Então, é assim que a gente faz para determinar o ponto triplo na equação. E, finalmente, a gente vai aplicar a equação de Gibbs para que possamos encontrar a energia de Gibbs da formação do gás e ouro. Então, nós temos a entalpia de vaporização, mais 45 kg de ouro por mol. Temos a variação de entropia de vaporização, 98,6 de ouro e Kelvin por mol. E, assim, como a temperatura é em temperatura ambiente, ou seja, 298,15% não, né, gente? Kelvin. E aí, como ΔG padrão de formação é igual a ΔH padrão de formação menos T ΔS padrão de formação, a gente vai colocar os sufixos científicos, como é quilo ou de ouro, se a gente vai colocar 10³, o estudo em todo mundo da equação, a gente vai achar que a energia de Gibbs da formação do iodo gasoso é igual a 15,6 kg de ouro por mol. Então, vocês perceberam que não é exatamente uma equação ou uma forma trivial de resolver essa questão, mas a parte mais difícil é simplesmente entender que você pode, de fato, com o próprio princípio do ponto triplo e com esse ajuste matemático você consegue montar essas duas equações. Então, essa é a parte mais difícil e a parte mais chata é justamente a parte da álgebra em que você vai calculando aquilo que você vai querer. Aqui nós isolamos o Tα, mas também podemos fazer em função da pressão também nós teremos valores semelhantes, tá? Até aqui, gente. Todas as perguntas, questionamentos, não é preciso de perguntar. Por favor, fique à vontade. Muito bem, você já sabe. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem até romper a qualquer momento. Então, aquilo que nós vimos trata-se de equilíbrio de fases. Agora, vamos tratar sobre equilíbrio em reações químicas. Então, quando nós temos equilíbrios que envolvem reações químicas, nós precisamos saber a sequência da reação, ou seja, precisamos balancear a equação. Então, nós já vimos que todo equilíbrio, de fato, é uma reação incompleta porque parte do produto vai ser convertido em reagente e vice-versa. Então, nós vamos utilizar os conceitos básicos de equilíbrio químico para fazer o cálculo do que é, do que se é pedido nesse contexto. Mais uma vez, vamos utilizar o castelo para que a gente possa pegar as questões. Então, nós temos aqui a questão envolvendo o ozônio. que a gente sabe que o ozônio é uma molécula instável. Então, quer dizer, o que nós temos, de fato, é que o gás oxigênio é uma molécula linear, porém, o ozônio é uma molécula angular. Então, existe um par de elétrons livre no oxigênio que trata, então, da molécula com a ser não linear. E aí, nós temos essa situação, o equilíbrio químico que acontece na atmosfera, porque essa é uma reação que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é uma reação que precisa de muita energia para que aconteça. Então, vamos lá. Então, a 25 graus Celsius calcula a constante de equilíbrio, ou seja, Kp, para essa reação. 3O2, ou seja, 3 mols de oxigênio, vão, em equilíbrio, formar 2 mols de ozônio. Item B, assumindo que o avanço da reação é menor do que 1, e as quantidades iniciais em mol de oxigênio e ozônio são iguais a, respectivamente, 3 e 0, mostra que que é o nosso, perdão, não, que si, que é o avanço da reação, o avanço da reação é igual a 3 meios da raiz quadrada da pressão vezes a constante de equilíbrio pedido. E, finalmente, calcule Kx e Kc assim na Terra. Então, o que a gente precisa perceber, primeiramente, que foi dada a constante equilíbrio dessa reação, a gente pode calcular direto pela equação de Gibbs, e o equilíbrio a gente pode calcular o valor de Kp. Em seguida, a gente vai conseguir realizar também o cálculo do avanço da reação de Kx e Kc a P igual a 5 a T. Então, vamos lá. O item A é uma coisa direta, ΔG padrão de formação é igual a menos R e T além de Kp. Então, como se trata de uma equação logarítmica, a gente vai colocar todas as constâncias de um lado, em seguida, vamos fazer a operação inversa do logaritmo. Então, vamos colocar uma exponencial em ambos os lados das equações, da equação. E aí, o que sobra? Kp é igual a exponencial, lembrando que o exponencial aqui é o número de Euler, E, certo? E que é igual a 2,71858, é só um número irracional. E assim, nós temos, então, o cálculo da constante de equilíbrio da equação. Então, nós temos aqui os valores inseridos dentro da equação. No final, nós temos aqui Kp é igual a 2,5 de 10 a menos 29. Então, vejam aí que nós precisamos ter uma energia muito grande para que, de fato, tenhamos formação de ozônio, uma vez que a constante de equilíbrio dessa reação é muito menor do que 1. Muito bem. Esse é o item A. E o item B, a gente vai fazer o seguinte, em relação ao avanço da reação. Então, nós já vimos quando nós iniciamos nossos estudos de equilíbrio químico, nós vimos que o avanço da reação corresponde ao número de mols do reagente que vai chegar no equilíbrio. Portanto, como o equilíbrio é uma reação que nunca vai acabar, essa quantidade de mols que o reagente perde corresponde proporcionalmente a uma quantidade de produto formado. Quem vai dar essa proporcionalidade vai ser justamente a equação balanceada. E essa diferença de mols entre a quantidade efetivamente reagida e o número de mols inicial é justamente o avanço que nós vamos calcular daqui a pouquinho. Então, a formação do ozônio vai ser dada por essa equação. 3O2 dando 2O3 em equilíbrio. Então, podemos fazer uma equação, perdão, montar uma tabela para correlacionar essas quantidades. Aí nós temos isto aqui. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma... todas as vezes que vocês tiverem questões de equilíbrio, sempre façam dessa maneira. Então, nós vamos ter uma tabela colocando onde os reagentes dos produtos. então, vai ter uma linha que vai ser chamada de início, quer dizer, o período anterior ao início do equilíbrio. Reação representa justamente a quantidade de reagente que é formada para o produto e no equilíbrio vai ser justamente a soma dos números de mols dos reagentes e produtos no equilíbrio. Então, o que é que nós temos? Inicialmente, quantos mols nós temos do reagente? 3 mols. Portanto, vamos colocar N igual a 3. melhor dizendo, o N do oxigênio igual a 3. Já do ozônio, como ainda a reação não começou, nós vamos inserir zero mols, porque nós ainda não começamos a reação, portanto, zero mol de ozônio. Começou a reação, então, significa dizer que vai existir uma quantidade de mols do reagente inicial que vai se convertir em produto e esse é o que nós chamamos de avanço da reação. Então, essa quantidade eu não conheço, eu não faço menor ideia de qual seja, vamos chamar de xi, que é nada mais é do que o número de mols que está sendo reagindo até chegar no equilíbrio. Como se trata do lado dos reagentes, nós vamos colocar um sinal negativo, porque representa o consumo dessa quantidade em mols nesse momento. em seguida, quando nós olhamos para o número de mols de ozônio no equilíbrio, esse valor vai ser proporcional à estequiometria de ozônio. Então, sempre que nós temos a quantidade de x que está reagindo, no número de mols de oxigênio, teremos o valor de 2x. Portanto, essa quantidade vai ser uma quantidade que a gente vai descobrir depois e a gente vai colocar duas vezes esse valor que vai ser a porção de mols do reagente que converteu-se em produtos. E quando nós temos situação de equilíbrio, nós vamos somar todos os números de mols de cada etapa. Então, quando a gente faz isso, a gente acha que o número de mols de oxigênio vai ser 3 menos o avanço e a quantidade de avanço que foi perdida do oxigênio é convertida em ozônio, duas vezes o valor do avanço. Portanto, qual vai ser a situação que cabe a nós? Justamente a parte do equilíbrio. Então, como a constante de equilíbrio envolve pressões espaciais, nós precisamos, então, calcular a fração molar de cada um dos componentes no equilíbrio. Então, nós vamos utilizar simplesmente o conceito de fração molar então, nós temos que no equilíbrio, sempre pensando no equilíbrio, nós temos uma de mols total sendo a soma de mols de oxigênio no equilíbrio mais uma de mols de ozônio no equilíbrio. Nós temos esses valores, então, o valor de NO2 e de NO3 no equilíbrio são esses que nós acabamos de calcular, 3 menos que si e 2 que si. Somando as duas contribuições, chegamos que o de mols total é 3 mais o avanço. Então, como nós temos a fração molar a ser calculada, nós temos que a fração molar de oxigênio vai ser igual ao número de mols de oxigênio pelo número total, lembrando que nós estamos no equilíbrio. Então, nós temos esses valores, o número de mols de oxigênio é este aqui, NO2, 3 menos o avanço e o número de mols total é justamente esse cara aqui, 3 menos que si, 3 mais que si. E a fração molar do ozônio vai ser o número de mols de oxigênio no equilíbrio dividido pelo número de mols total no equilíbrio. Então, esse cara aqui vai ser o número de mols de ozônio, então, 2 que si dividido pelo número de mols total, 3 mais que si. E aí, a gente calcula a constante conforme nós aprendemos em aula. Então, vai ser o quê? Kp igual à pressão parcial do ozônio elevado ao quadrado dividido a pressão parcial do oxigênio elevado ao cubo. Como nós temos pressões parciais, lembrem-se da equação de Dalton, então, a pressão parcial de um gás é proporcional à fração molar desse gás, então, nós vamos aplicar essa equação. Então, nós temos P2XO3 ao quadrado dividido por P3 vezes XO2 ao cubo. Então, a gente vai substituir os valores que nós encontramos anteriormente dentro dessa equação. A gente acha essa equação aqui, certo? Ninguém está doido aqui, nós estamos ficando velho, mas não é doido. Nós precisamos fazer simplificações para que, de fato, a gente consiga ter alguma resposta coerente. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar vai ser simplesmente o sistema. Como nós vimos que a constante de equilíbrio é muito abaixo do que 1, então, nós podemos fazer a seguinte suposição. Se a constante de equilíbrio é muito pequena, em torno de 10 menos 30, então, quer dizer que só uma fração muito pequenininha de ozônio foi formada. Quer dizer, somente a quantidade muito pequena de oxigênio foi transformada em ozônio. Em outras palavras, nós temos que o valor do avanço foi muito pequeno. Então, nós podemos simplificar a equação de Kp simplesmente fazendo essa aproximação. Ou seja, se o avanço é muito pequeno, praticamente qualquer operação matemática que fizermos frente ao número 3 vai ser simplesmente igual a 3. Então, podemos suprimir o valor do avanço em 3 mais o avanço com 3 menos o avanço e substituir simplesmente pelo número 3. Então, mais uma vez, como esse valor é muito menor do que o número 3, simplesmente teremos o número 3 em questão. E aí, quando a gente faz isso, no final, a gente simplifica bastante o valor de Kp como sendo igual a 4 nomes que se é quadrado dividido por Kp. Como nós estamos procurando o avanço da reação, basta que nós isolemos o fator de Kp². E quando vocês fizerem isso, vocês vão achar que o avanço vai ser igual a 3 meios da pressão vezes a constante de equilíbrio que foi dada na questão. Então, nós temos aí a demonstração como queríamos demonstrar esse fato. Então, esse é o item B. E o item C, ele pede Kx e Kc. Então, o que significa Kx? Nada mais é do que a constante de equilíbrio em função da fração molar. Ou seja, como é que a gente poderia, então, representar Kp? Seria Kx vezes a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes. Então, se nós pudéssemos aplicar a lei de Dalton para a constante de equilíbrio, seria mais ou menos isso daí. Então, como nós já sabemos as frações molares do ozônio, do oxigênio que nós calculamos anteriormente, basta, então, que a gente substitua dentro do valor de Kx. Então, Kx vai depender somente do avanço da reação. Então, a gente percebe que Kx é uma grandeza independentemente da pressão, desculpa, uma quantidade independente da pressão, porém, nós vimos que Kp, de fato, depende da pressão. Vocês podem ver, isso aqui corresponde a Kp, o inverso da pressão. E assim, a gente pode corresponder essa equação simplesmente voltando àquela quantidade inicial que nós iríamos simplificar, que seria esta daqui, e simplesmente substituir por Kx. E no final, temos que Kx é igual a P, que é a pressão dada na questão, vezes a constante de equilíbrio. E aí, nós temos esses valores. Se Kp é igual a 2,6 vezes 10 a menos 29, e se Kx é igual a 1 sobre P vezes Kp, ou seja, quando a gente olha para a questão anteriormente, vamos voltar aqui para a enunciada, uma pressão de 5 4tm, então a gente substitui 5 vezes o valor de Kp. E aí, nós temos o quê? Então, 5 vezes o valor de Kp, que foi dado nessa questão, 1,28 vezes 10 a menos 28. E aí, nós já, nós temos uma equação que relaciona Kp e Kc, que é Kp igual a Kc vezes rt elevado a Δn. Esse Δn corresponde à variação de número de mols do equilíbrio. Então, como nós queremos calcular Kc, basta que a gente inverta a equação e isole Kc. Então, Δn, que era positivo, se torna negativo. Então, como nós sabemos que o equilíbrio a equação do equilíbrio temos 3O2 igual a 2O3, quer dizer que a variação do número de mols vai ser o número de mols dos reagentes menos o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Ou seja, 2 menos 3 igual a menos 1. Lembre-se que isso é um valor de variação. A variação do número de mols é negativa. Substituindo todo o número dentro da equação de Kc que encontramos, a gente acha um valor de 6,4 desses 10 a menos 26. Então, do que se trata Kc? Nada mais do que a correspondência da constante de equilíbrio em termos de concentração mol por litro. Portanto, isso significa dizer que caso colocássemos equilíbrio em água, nós teríamos esse equilíbrio, nós teríamos essa constante de equilíbrio ocorrendo. Então, perceba que existe uma coerência aí. Se, considerando o gás ideal, a constante de equilíbrio foi muito pequena e quando nós colocamos, por exemplo, um solvente com uma água, nós temos uma diminuição de mil vezes do valor da constante de equilíbrio justamente por estar em água, que é justamente o efeito de estabilização dos gases. Mas, ainda assim, menor do que 1, portanto, ainda é uma constante muito pequena. Portanto, a formação de ozônio, seja no estado gasoso, seja em solução, ela é bem difícil de acontecer. Até aqui, dúvidas, perguntas, se tem alguma coisa gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Continuando, se vocês tiveram alguma coisa para falar, perguntam. Agora, vamos tratar de soluções ideais. Então, como vocês já devem ter percebido, a sistemática da resolução de questões envolvendo soluções ideais é bem menos complexas do que as questões de equilíbrio químico nas reações. Então, salvo aquilo que não estiver no item, considere que todas as soluções sejam ideais, ou sejam elas gasosas, gasosas, sejam elas líquidas. Então, solução ideal sempre partam deste princípio, exceto se for dito na questão. As equações de crioscopia e briliscopia são idênticas, mudando simplesmente a interpretação da constante proporcionalidade. Então, o escrito vai ser igualzinho para essas questões. Importante também entender esses gráficos dessa composição, quer dizer, quando nós estamos tratando de equilíbrio de fases e também, mais uma vez, tiramos as questões do rastro. Então, vamos lá. 2 gramas de ácido benzoico dissolvidos em 25 gramas de benzeno, aí foi dada a constante crioscópica do benzeno, que sempre é colocada em função do solvente, 4,90 Kg por mol produz uma diminuição do ponto de fusão de 1,62 Kg. Calcule a massa molar do ácido benzoico e compare com o valor obtido a partir de sua fórmula molecular C6H5COH. Então, nós temos aqui uma questão clássica de propriedades coligativas. O ácido benzoico é um ácido carboxílico. Então, você tem um grupo fenil ligado a carboxila. Portanto, via crioscopia, nós vamos determinar a massa molecular desse composto. Então, para que a gente possa fazer esse cálculo, a gente vai fazer uma modificação na equação do abaixamento do crioscópico para colocar a quantidade que é a massa molecular que estamos procurando do solvente e não do soluto. Então, vamos lá fazer. Se sabemos que a variação de temperatura de fusão corresponde ao produto entre as constantes, entre a constante crioscópica e a molaridade, a gente sabe que a molaridade na solução é dada pelo número de mols por massa de solvente em quilos, então, M é igual a N2 sobre W. Mas nós sabemos também que o meu de mols corresponde à massa substância do soluto, ou seja, W₂, então, para diferenciar da massa do solvente, dividido pela massa molecular do soluto. Então, nós vamos substituir a molalidade por essa equação pela massa do soluto, pela massa molecular do soluto e a massa do solvente. lembrando que essas massas vão estar em quilos. Portanto, quando a gente substitui dentro da equação de abaixamento crioscópico, nós vamos ter θF igual a KfW₂ dividido por M₂ vezes W. Então, nós já temos todos os dados da questão, basta que nós isolemos M₂, que é a massa do soluto que nós estamos procurando. Kf 4,90 Kg por mol, o abaixamento crioscópico 1,62 Kg, a massa 2 gramas W₂ do soluto e 20 gramas da massa do solvente. Aqui, como vocês percebem, as massas estão dividindo. Então, quando eu dividir W₂ por W, eu vou eliminar as grandezas de grama. Então, não preciso fazer conversão de grama para quilograma. Basta que eu cancele as massas uma pela outra. Então, nós temos que, ao final, temos que a massa molecular do ácido benzoico é igual a 241,98 gramas por mol. Porém, a massa molecular do ácido benzoico é igual a 122 gramas por mol, que é aproximadamente o dobro do valor que for que nós encontramos. Então, quer dizer que essa questão está errada? Claro que não está errada, por um simples motivo. Existe uma propriedade que a gente falou muito na fisicoquímica que é comum no ácido carboxírico, que é a ligação de hidrogênio. Então, nós temos o grupo carboxírico que possui um grupamento OH e vai formar o que nós chamamos de dímero. Quer dizer, nós vamos colocar duas moléculas que são semelhantes e vai formar um composto independentemente da sua natureza. nós temos um dímero porque nós temos dois monômeros formando uma única molécula. Então, como eu falei para vocês, o valor 241,98 que encontramos no problema em 122 que é a massa molar calculada do ácido benzoico, eu divido esse valor pelo outro, a gente acha um valor próximo de 2. Então, o que de fato acontece é que nós temos não uma, mas duas moléculas de ácido benzoico interagindo dentro da solução. Então, percebam que ainda que tenhamos um valor de soluto 10 vezes menor do que a massa do solvente, a gente percebe que ainda não é diluído o suficiente para que a lei de Raul seja obedecida. Portanto, nós temos aqui uma limitação severa da lei de Raul, uma vez que soluções ideais têm que ser extremamente diluídas. Ainda assim, com um grado de lição tão alto assim, nesse sistema, nós tivemos aí a formação de um dímero. Por isso que eu falei sempre para vocês que quem manda na parte microscópica da matéria é sempre as interações intermoleculares. Então, coloquem sempre isso na cabeça de vocês porque a realidade é bem diferente do que nós vimos na sala de aula. Mais uma questão. o calor de fusão do ácido acético é igual a 11,72 quilo de ouro por mol. No seu ponto de fusão, PF igual a 16,61. Calcule a constante crioscópica do ácido acético dado aí a massa molar da substância, 60 gramas por mol. Então, eu acredito que não há dificuldade de fazer essa questão porque é simplesmente uma aplicação direta dentro da equação que corresponde à constante crioscópica, ou seja, Kf é igual à massa molar do solvente vezes a constante inversal dos gases vezes a temperatura de fusão ao quadrado dividido pela entalpia de fusão. Então, embaixo que substituamos esses dados dentro da equação, no final a gente encontra que a constante crioscópica do ácido acético é igual a 3,57 Kelvin quilograma mol. Vamos ver mais uma questão. Vamos supor que uma solução contendo 180 gramas de água e 10 gramas de um soluto não volátil seja preparada. Então, qual a diminuição da pressão de vapor nessa solução? Suponha que a massa molecular do soluto seja igual a 100 gramas por mol e a pressão de vapor da água pura seja igual a 3,2 quilopascal. Então, primeiramente, aparentemente a aplicação direta da lei de Raul, quer dizer, o abaixamento de pressão de vapor é proporcional à fração molar do soluto em solução, mas, primeiramente, precisamos calcular o número de mols de cada componente da solução para depois calcular o número de mols total para que, de fato, em seguida, possamos calcular a fração molar do soluto e aplicar a lei de Raul. Então, mostrando o passo a passo, temos o número de mols do soluto, 10 dividido por 100, ou seja, a massa soluta pela massa molecular desse soluto, 10 sobre 100, 0,1 mol. Então, esse número de mols do soluto, o número de mols solvente, que é a água, 180 gramas dividido pela massa molar da água, 18 gramas por mol, 10 mol. O número de mols total, o número de mols do solvente é o número de mols do soluto, para que a gente possa calcular a fração molar desse sistema. Então, a som dos dois dá 10,1 mol. Então, vamos calcular a fração molar do soluto. Então, a fração molar do soluto vai ser igual ao número de mol do soluto dividido pelo número de mols total. Então, temos aqui a fração molar do soluto. Então, 0,1 dividido por 10,1 é 0,0099. Lembrando, como se trata de uma fração, ou seja, fração molar, a razão entre dois números de mols, o valor ele é adimensional. E aí, a gente joga dentro da variação de pressão de vapor da lei de Raul. Então, 0,0099 vezes 3,2 vezes 10 a terceiro vai dar um valor de diminuição de pressão de vapor de 31,68 Pascal. Se vocês prestarem atenção, se a gente dividir esse valor do abaixamento pela pressão total, nós temos a umidade relativa do ar. Antes de multiplicar por 100, significa dizer que houve uma diminuição de cerca de 0,99% da umidade relativa do ambiente. Então, se vocês estiverem por aí, se vocês estiverem ou lendo no celular ou vendo nas notícias que houve um aumento ou diminuição da pressão de valor, na verdade, da pressão de vapor, significa dizer que há variações das pressões relativas do ambiente. Então, se diminui a concentração de água, diminui-se a pressão de vapor da água, consequentemente, o ambiente fica mais seco. se aumenta-se a quantidade de água no ambiente, aumenta-se a sua pressão de vapor e assim aumenta a umidade do ambiente. Então, nada mais é do que a aplicação direta da lei de Raul. Mais uma questão um pouco mais interessante de propriedades colegativas. Então, nós temos o tetracloreto de carbono, que é um solvente orgânico, ele possui uma constante ebulioscópica, de 5,30 Kelvin quilograma mol e constante crioscópica, Kf, igual a 31,8 Kelvin quilograma mol. Se 3 gramas de uma substância em 100 gramas de tetracloreto de carbono aumenta o ponto de ebulição em 0,60 Kelvin, calcule a diminuição do ponto de fusão, a diminuição da pressão de vapor relativa, a pressão osmótica a 25 grados Celsius e a massa molar da substância em questão. O que foi dado na questão foi o valor da densidade do tetracloreto de carbono, 1,58 gramas por centímetro cubo, e a sua massa molecular, 153,8 gramas por mol. Então, nós temos aqui uma questão que envolve as quatro propriedades colegativas. nós podemos, é claro que nem sempre fazer a questão empsis literis é a forma mais recomendada de resolver uma questão, você também pode resolver de trás para frente e, inclusive, dentro da lógica, se você tiver alguma questão que você não entenda no sentido direto, leia do sentido reverso e você vai conseguir resolver. A maioria das vezes, acho que quase todas as vezes se funciona. então, nós podemos resolver a questão do último item para o primeiro porque a massa molecular da substância vai depender do cálculo das outras quantidades que foram pedidas na questão, como, por exemplo, a pressão de vapor relativa e a pressão osmótica dessa solução. Então, nós já vimos como calcular a massa molecular utilizando as relações de crioscopia e de bruscopia, basta, então, substituir esses dados nessa equação. Então, vamos aproveitar a equação anterior que nós reduzimos, colocamos aqui e aí, basta que a gente substitua todo mundo dentro da equação isolando-se que nós precisamos e é a massa molar do soluto, M2. Mais uma vez, nós temos a massa do soluto dividida pela massa do solvente, e, portanto, as unidades de massa vão se cancelar. Não há necessidade, portanto, de fazer conversão de unidades. E aí, no final, a gente acha que a massa molar do soluto é igual a 265 gramas por mol. Então, como agora temos a massa molecular do soluto, podemos agora calcular o número de mols que é necessário para fazer o restante da questão. Então, nós temos a massa do soluto e sua massa molecular, 3 gramas dividido por 165, temos um valor de 0,011 mol de... 0,011 mol desse soluto. E aí, nós temos também que calcular o número de mols do solvente, 100 dividido por 153 que é a massa molecular do tétrico de carbono, então, é igual a 0,65 mol dessa substância. Então, vamos começar a calcular as outras propriedades qualitativas partindo da pressão osmótica. Como a pressão osmótica envolve molaridade, então, nós vamos precisar colocar o volume da solução, nós vamos utilizar a densidade que foi dada na questão. Então, se a densidade corresponde a massa pelo volume, essa daqui, quanto vai ser o volume, nada mais do que a razão entre a massa e a densidade. E aí, nós vamos encontrar um valor de 63,3 mililitros. Mas, nós precisamos converter de mililitros para litros porque molaridade porque molaridade é mol por litro. Então, precisamos converter de mililitros para litros. Vamos dividir por 10 à terceira. Portanto, um litro tem 10 à terceira mililitros. Então, nós chegamos no valor de 63,3 vezes 10 à terceira litros. E aí, nós temos o número de mols do soluto, 0,11, dividido pelo volume mililitros, nós encontramos uma concentração molar de 0,17 mol por litro. Agora sim, a gente consegue calcular a pressão osmótica dessa solução. Então, a pressão osmótica é o produto entre a molaridade, a constante universal dos gases, que vamos utilizar como 8,31, vezes a temperatura em Kelvin. E aí, no final, a gente encontra aqui o valor da pressão osmótica é igual a 421,2. Pascal. Então, continuando nas outras contas, se nós queremos determinar a variação da pressão de vapor da solução, nós vamos utilizar essa equação, Δt sobre p igual a x². Então, vamos fazer o cálculo habitual de fração molar. Então, nós temos que o número de mols total é 0,661, que é a soma do número de mols do soluto e do solvente. E quando nós dividimos o número de mols do soluto pelo número de mols total, a gente acha a fração molar desse composto, igual a 0,017. Então, esse valor corresponde exatamente ao abaixamento da pressão de vapor, ou seja, 0,017, ou, em termos percentuais, 1,7%. quer dizer que a adição dessa quantidade de mols de uma solução, quer dizer, 3 gramas, não é isso? 3 gramas do soluto em 100 gramas de tetracluído de carbono diminui em 1,7% a pressão de vapor do solvente. Finalmente, nós vamos utilizar a equação do abaixamento de piroscópio, porque aí, agora, nós vamos calcular a molalidade da solução, porque o abaixamento de piroscópio depende da constante de piroscópio e a sua molalidade. Então, a molalidade é a razão entre o número de mols pela massa do solvente, então, vai ser igual a 0,011 dividido por 0,100, lembrando que essa massa deve estar em quilogramas, então, nós calculamos o valor de 0,11 molal, ou seja, 0,11. molal por quilograma. Substituindo o valor da constante piroscópica dentro da equação, 31,8 vezes 0,11 corresponde ao valor de abaixamento de piroscópio de 3,5 Kelvin, certo? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, então, coisas que eu gostaria de perguntar ou questionar, então, fiquem à vontade. Muito bem, continuando, vamos agora fazer uma análise gráfica de equilíbrio de substâncias simples, tá? Então, gráficos de pressão versus temperatura mostram qual será a fase da substância naquela situação. Então, quando nós vimos na aula de equilíbrio de fase, nós já vimos que nós vimos que quando nós temos uma equilíbrio de fase, a gente tem quais são as regiões que estão em equilíbrio, a região do ponto triplo e a região predominante com a da depressão e temperatura, que é a região predominante de fase. Então, os cálculos que fazemos para esse tipo de situação serão, utilizando a equação integrada de Clausius-Clapeon, nós já vimos anteriormente na aula passada, mas nós vimos no começo desta aula. Então, nós temos aqui o diagrama de fase do dióxido de carbono, a gente consegue já claramente observar qual é o ponto triplo, então, nós já sabemos aqui que a temperatura do ponto triplo, vamos colocar assim, TT é igual a menos 56,6 graus Celsius e a pressão do ponto triplo PT vai ser igual a 5,11 atm. Portanto, se eu tiver CO2 dentro dessa pressão dessa temperatura, estarei no ponto triplo, quer dizer, as três fases do CO2 estarão ali presente, estará ali presente. Então, nós temos também um destaque interessante, nós temos aqui a pressão de um atm, que é a pressão atmosférica. Então, atm, e aqui o que a gente observa? Nós temos aqui a região onde nós temos uma alta pressão, que é essa aqui a região do sólido. essa região à direita do sólido é justamente o líquido e abaixo da região do líquido nós temos a região de gás ou vapor. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o equilíbrio de fases bem destacado e, a uma atm, nós temos o equilíbrio sólido-vapor em que nós temos o ponto de sublimação do CO2. Então, você já deve saber que o CO2, o gelo seco sólido, ele passa diretamente para o estado do vapor, não passando para o estado líquido, mesmo porque, mesmo se quiséssemos colocando uma atm, o CO2 não se liquefaz. Vai se liquefazer quando nós aumentarmos a pressão, que é justamente essa região bem aqui, região de altas pressões e de altas temperaturas, é quando de fato como é dizendo, a região do líquido é quando nós temos para o CO2, região de altas pressões e de altas temperaturas. Portanto, nós vamos ver, nós vimos aqui a uma atm, que nós temos o ponto de sublimação, ou seja, temperatura de sublimação, menos 78,2 graus Celsius, uma pressão atmosférica de 1 atm. Portanto, nas linhas, nas fases, nós temos os equilíbrios, então, equilíbrio sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor. Então, nós temos as três fases destacadas, as linhas em preto representando o equilíbrio e o ponto em que os três gráficos se tocam é o ponto triplo. A mesma coisa para a água, nós temos aqui um atm, bem destacado aqui nesses pontos. Temos aqui o ponto triplo da água, então, a temperatura no ponto triplo é 0,01 graus Celsius, a pressão no ponto triplo é 611 Pascal. Já em relação à pressão atmosférica de um atm, nós temos quais equilíbrios ocorrem. Muito bem, na parte amarelo nós vimos que se trata do estado sólido. A região em verde é a parte líquida e em vermelho o vapor ou gás. Vamos considerar o vapor. Então, nós temos equilíbrio sólido-líquido acontecendo bem aqui, líquido-vapor acontecendo bem aqui e sólido-vapor acontecendo bem aqui. Então, quer dizer, em um atm, quando a gente encosta aqui nesse ponto que equivale ao equilíbrio sólido-líquido, nós estamos na temperatura de fusão. Portanto, esse ponto aqui corresponde a Tf. quer dizer, zero grau Celsius. Então, a gente vai projetando a pressão constante de um atm até encostar na região de líquido-vapor. Nós estamos aqui na temperatura de ebulição da água, uma vez que é uma conversão de fase líquido para o vapor. Mais uma vez, nós temos o ponto triplo que é o encontro das três curvas de sólido-líquido-vapor. A curva em preto corresponde à região de equilíbrio de fase e a região colorida corresponde à região de predominância da fase. Então, nós temos aqui o exercício de falar. Fora do limite do gráfico, nós temos esse ponto aqui que é chamado de ponto crítico. Então, o ponto crítico corresponde àquele ponto de temperatura de pressão onde você não consegue enxergar nenhuma diferença de fase. Então, o ponto crítico da pressão crítica, melhor dizendo, do CO₂ é 73 atm e a temperatura crítica vai ser igual a 31,1 graus Celsius. Então, esse é o ponto crítico. Aqui na água também nós temos o ponto crítico. Então, a pressão crítica será 220 atm e a temperatura crítica será 374 graus Celsius. Então, é assim que a gente faz a interpretação desse diagrama de fase. Os cálculos também são feitos conforme nós mostramos da aula e é isso daí. Então, pergunto para vocês se até aqui vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, se gostariam de falar alguma coisa. muito bem, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Vou aqui interromper a nossa gravação. Tchau. Tchau.